E aí galera, boa, turma boa, tudo bem? Boa tarde pra todo mundo, bom domingo Boa tarde, quase boa noite Oi Oi, Elana Dias Elana, Elana Dias Boa tarde, Alessandra Wesley da Trindade, boa tarde, boa tarde pra todo mundo aí Oi Wesley Quem foi chegando também, vamos dar uns... Vamos fazer, meu irmão, o nosso coração é emplacado Coração mais feio do mundo, olha aqui Você que deixou o dedo lá pra baixo Não, esse coração tá tosso Não é, moleque, é desse daqui Não, essa outra mão Saiu horrível Quase acerta E aí, Sérgio, beleza? Domingo é dia de praia, né rapaz? Aqui onde a gente tá, não tem praia não, tá muito longe E tá fazendo muito calor esses dias Garça São Paulo, não tem praia perto não Aqui, nem piscina não tem Tem nada Opa, alguém viu o violão aqui Falou pra tocar Foi Valde Campos Tocou uma música pra gente Já já que nós fazemos uma zoada aí, Valde Alessandra, qual a história que não tava muito bem contada? É a história da... Que a gente dorme tarde toda vez, né? A gente tava só conversando, né? A gente quando pega conversar, gente Aí pra parar É difícil Começa a conversar Sobre qualquer coisa É, e fazendo muito calor também O ventilador ligado ali até... Da agora A gente acordou já agora à tarde O Valnei disse que tá na Irlanda Nossa Ah, Valnei Cara, tu é lá do curso Fórmula Violão, né Valnei? Eu participo lá do curso Fórmula Violão Tu agora lembrei Parece que é o cara lá que gravou até um... Um depoimento lá pro Fábio de Amorinha um dia Certo? Ou tô enganado? Aí tu gravava umas músicas assim Ah, bacana, cara Que legal Tá na Irlanda Gente, a gente conhece gente de tanto lugar Portugal Sei lá Moçambique E uns amigos nossos que agora estão... Ele perguntou onde a gente mora? A gente é do Maranhão Só que atualmente a gente tá morando em São Paulo Não na cidade de São Paulo Mas no interior de São Paulo, tá? Vamos cantar aqui alguma zoada Fazer alguma zoada Eu disse que tem dois rapazes que trabalham com ele E que são do Maranhão Amor, que legal Que legal, Valnei Muito bom, parabéns aí O custo de vida aí na Irlanda é complicado? É muito difícil? Ou dá pra levar ele? É mais ou menos aqui no Brasil? Ou é mais em conta? Gente, eu não sei cantar muito não Muito não Não sei cantar nada Eu vou fazer um barulho aqui Um violão, não sei não Ah, eu sei, só sei fazer assim Meu coração era fechado Castilo de ensolar Quem eu era, não era Quem eu queria ser Meu voar era parado Meu sol era gelado Quem eu era, não era Quem eu queria ser Mas quando te encontrei Teu na minha porta Eu abri Antes eu era só E agora não sou mais Te convitei para ficar A casa é sua, Deus Pode entrar Mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar A casa é sua, Deus A casa é sua, Deus Pode entrar Mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar A gente vai cantar A gente vai cantar uma música nossa A gente já cantou em outra live Mas a gente sempre que tiver um live Talvez a gente vai cantar Essa aqui é a nossa mesmo Vamos ver se a gente consegue lembrar O amor não tem a ver com mito Nem é um bonito superficial A gente se diverte e canta A gente corre e dança No temporal A gente sabe se entender A gente pode até brigar Mas a gente sabe que o amor É o nosso motor E a gente tem que andar Por isso eu quero estar contigo Quando eu dormir Olhando nossas mãos Quero acordar Entrar no teu silêncio Me surpreender Quando eu perceber Que você vai gostar Eu também quero estar contigo Na luta e no ar Na praça, na cidade Ou em qualquer lugar A gente vai estar Andando por aí Se sentindo Onde amar Por isso eu quero estar contigo Quando eu dormir Olhando nossos olhos Quero acordar Entrar no teu silêncio Me surpreender Quando eu perceber Que você vai gostar Eu também quero estar contigo Na luta e no ar Na praça e na cidade Ou em qualquer lugar A gente vai estar Andando por aí Sentindo o bom de amar Maria Carvalho Maria Carvalho E aí minha amiga Oi Marla Carvalho Maria ou é Marla? Maria, Maria, amor Maria Maria, mãe do dia Marlo Tua prima E aí minha prima Como é que vai querida? Tudo bem? Obrigado aí Silvana Almeida Não sei se é a mulher Ou é o homem que está digitando Enfim, não importa Obrigado Mas a gente não canta bem não Clice Beleza? Clice França Valeu Valeu gente Tchau, tchau Uma ótima tarde Para todos vocês que nos assistiram Um ótimo resto de tarde Que nos toleraram Um ótimo resto de tarde Bom domingo Amanhã começa a nova semana aí Boa semana a todos Ficam com Deus Um abraço Um beijão Do casal Mozim Não se esquece de acessar o nosso canal Casal Mozim No Youtube Se inscrever Beijão E bye bye Tchau Tchau Tchau